Olá, boa tarde. Eu sou José Luiz Filho e trago para você, a partir de agora, as notícias do governo federal, aqui no Repórter NBR. O mercado financeiro prevê mais queda na inflação deste ano. É o que mostra o boletim Focus do Banco Central. Vamos ver aqui no telão, olha só. Ao mês, a expectativa dos analistas era de que a inflação para 2016 ficaria em 6,88%. Na semana passada, esse índice melhorou um pouco, era de 6,80% e agora a previsão dos analistas é de 6,72% para a inflação de 2016. Já para 2017, os analistas preveem inflação de 4,93%, um pouco acima da meta do governo, que é de 4,5%, mais dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais acima ou abaixo. O relatório Focus é uma pesquisa feita semanalmente pelo Banco Central para saber as expectativas de analistas de mais de 100 instituições financeiras. Muita gente que viaja para o exterior tem surpresas na hora de pagar a fatura do cartão de crédito. E uma medida do Banco Central autorizou a opção de converter o valor da moeda estrangeira na data da compra. México, Chile, Estados Unidos. As fotos são recordações das viagens ao exterior, que Marina e a família fazem com frequência. Para isso, contam com o cartão de crédito, que é usado principalmente para as compras. A gente utiliza bastante. Eu deixo mais para utilizar o cartão para comprar produtos eletrônicos, perfumes, maquiagens. Mas a família de Marina já passou por surpresas. É que as compras no exterior são convertidas para o real no fechamento da fatura do cartão. E, às vezes, a cotação do dólar pode ter aumentado em relação à data da compra. Já aconteceu, até foi com um produto eletrônico, que se eu tivesse comprado realmente aqui no Brasil com o dólar que veio à fatura, teria saído meio que elas por elas. Eu não tive um benefício muito grande comprando lá fora. Para evitar surpresas como essa, o Banco Central autorizou a emissão de cartões de crédito com a opção de travar a cotação do dólar. Ou seja, converter o valor da moeda estrangeira na data da compra. A adoção do novo sistema depende das operadoras de cartão, que não são obrigadas a fornecer o serviço. Hoje, quando é feita uma compra no exterior, o valor a ser pago em reais é convertido no dia do pagamento da fatura. E, até lá, pode haver uma variação da moeda. Com essa nova sistemática, se o emissor aceita a oferta e o cidadão topar, ele vai ter uma previsibilidade, porque ele vai saber que vai comprar naquele dia e o valor da mercadoria que ele está comprando vai ser pago na conversão daquele dia. Com a mudança, os brasileiros passam a ter duas opções para o pagamento das compras internacionais com cartão de crédito. Isso porque a decisão de travar a cotação do dólar é opcional. Quem preferir esperar o fechamento da fatura para a conversão da moeda, vai continuar com essa possibilidade. Marina já fez a escolha. É um benefício muito bom. Vou até verificar agora com o meu cartão, com a minha agência, para ver quais são realmente os benefícios e como eu posso utilizar melhor esse novo sistema. O presidente Michel Temer participa hoje de um evento que vai debater o futuro político e econômico do Brasil. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter João Pedro Neto, que já está aqui na tela comigo, e fala direto do Palácio do Planalto. Olá, João Pedro, boa tarde. José Luiz, boa tarde para você também. Boa tarde a todos. Exatamente hoje, então, no começo da noite dessa segunda-feira, às 7 horas da noite, o presidente Michel Temer participa da primeira edição em Brasília do projeto Brasil Futuro. Uma série de debates e palestras sobre, como você falou, os rumos da economia e da política no Brasil, que é promovida por uma empresa de consultoria, que reúne executivos, investidores e empresários de todo o Brasil. O presidente Michel Temer, portanto, vai fazer uma fala na abertura desse encontro. Ele vai falar sobre as perspectivas para o Brasil. Também está confirmada a participação do ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Torquato de Jardim, e ele vai fazer uma palestra sobre as relações entre os setores público e privado no país. Antes dessa participação do presidente Michel Temer nesse encontro, já no começo da noite, está prevista uma reunião aqui no Palácio do Planalto, daqui a pouco, a partir das 4 horas da tarde, uma reunião do presidente com líderes da base aliada do governo no Senado Federal. José Luiz, volto com você. Obrigado pelas informações, João Pedro. Bom trabalho para você. E ontem, em São Paulo, o presidente Michel Temer participou de um evento que reuniu representantes da comunidade libanesa. Cerca de 80 empresários daquele país também estiveram no encontro. Eles buscam oportunidades de negócios aqui no Brasil. Diante de um público de mais de mil pessoas, o presidente Michel Temer discursou na conferência sobre a migração de libaneses para a América Latina, em São Paulo. Descendente de libaneses, Temer disse que a relação do país árabe com o Brasil é intensa. Lembrou da ligação entre os povos e afirmou que os dois países podem aumentar as relações nos negócios. Portanto, não há distância, senhor ministro, que nos separa do Líbano. Há um sentimento de fraternidade, de integração, que poderá ser feita, como lembra o ministro José Serra, por um incremento maior das relações comerciais entre o Brasil e o Líbano. O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Gebran Bacil, e uma comitiva de empresários do país, também participaram da conferência, que teve um painel sobre oportunidades de investimentos no Brasil. O ministro José Serra, das Relações Exteriores do Brasil, lembrou que o comércio entre os países pode crescer ainda mais, embora tenha aumentado nos últimos anos, e destacou que o Mercosul negocia um acordo de livre comércio com o Líbano. A vontade de avançar, eu sou testemunha disso, está presente em ambos os lados. Há muitas empresas brasileiras no Líbano, do ramo alimentício e a engenharia civil. É brasileiro, por exemplo, o projeto em execução para fornecimento de água potável para Beirute, Bíblos e em torno. A celebração de um acordo para a cooperação de facilitação de investimentos, poderá dinamizar ainda mais os fluxos de investimentos entre o Brasil e o Líbano. Na diplomacia, o Brasil tem apoiado a estabilidade no Líbano. Desde 2011, lidera a Força Marítima das Nações Unidas no país. E durante a conferência, o ministro das Relações Exteriores destacou também o exemplo de generosidade do povo e governo libaneses, em acolher cerca de 2 milhões de refugiados sírios, que migraram nos últimos anos por conta do conflito que atinge o país. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 4 da tarde, na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. 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 Tchau, tchau.